Eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento do Fleming College Toronto para o mercado brasileiro. No Fleming College Toronto, nós temos o certificado de Personal Support Worker, que é uma área em alta demanda no Canadá. Esse é um curso de um ano, que basicamente são os profissionais que vão exercer a função de cuidadores, de crianças ou de idosos. Durante a pandemia, o governo fez o censo da população e ele observou que a maior parte da população está justamente nas duas pontas. Ou são crianças de 0 a 4 anos, ou até 2025, metade da população canadense vai estar aposentada. Com isso, existe uma demanda muito grande nesta área, inclusive com oportunidades de imigração mais simplificadas e diretas, especialmente na província de Ontário. E é aí que o Personal Support Worker se enquadra muito bem. Tanto para alunos brasileiros que já venham do seu país de origem com uma bagagem na área de saúde, tanto como cuidadores, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., como alguém que realmente não é dessa área. Existem bolsas de estudos de 1.500 dólares por semestre, ou seja, para esse curso. É uma bolsa de estudos de 3.000 dólares. Os pré-requisitos para você poder estudar nesse curso seriam estar formado no ensino médio, passar no nível de inglês. Nós aceitamos diversos testes de proficiências oficiais, como IELTS, Cambridge, TOEFL, PTE. Aceitamos também o Duolingo para o Fleming College Toronto. E nós temos o nosso próprio teste gratuito, que se chama G-Cast Test. Durante o curso, o programa no Fleming College Toronto, o aluno vai precisar fazer e providenciar alguns documentos que o nosso time de solo providencia ali. Por exemplo, o certificado do curso de primeiros socorros, de criminal records, entre outros, que o time de solo vai ajudar e coordenar com os alunos dentro do campus. Todos os programas do Fleming College Toronto, por ser uma instituição pública, privada, ela dá elegibilidade ao PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, que ele vistou aberto de trabalho depois que o aluno se gradua, para permanecer no Canadá trabalhando. Se você é um aluno brasileiro interessado em estudar conosco no Fleming College Toronto, peço que entre em contato com o time de consultores da ON Education, nosso representante oficial no Brasil, para que eles possam dar sequência no seu atendimento e proporcionar seu planejamento para o Canadá. E aí E aí E aí E aí